Lascou! Novo radar de velocidade vai te multar aqui no Brasil. É, americano, tem um novo radar de velocidade que irá substituir, pelo menos é o que dizem algumas reportagens que foram publicadas nos últimos dias no noticiário brasileiro, que irá substituir os conhecidos por nós radares fotográficos, que em algumas regiões do Brasil, como é o caso da minha, chama-se de pardal, ou radar fotográfico, ou outros nomes pejorativos que ele recebe Brasil afora e que por si só já é responsável pela aplicação de milhares de multas aqui no Brasil. O fato é que essa tecnologia ganha um implemento com a instalação de um novo sistema de radar, que não é tão novo assim, vou explicar como é que ele funciona, chamado de Doppler, e que promete aplicar a multa ao motorista, de carro ou de moto, 100 metros antes e 100 metros depois que você passar do radar. Então, tem que se ligar nisso aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano. E é um assunto de utilidade pública, mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixe seu like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo em todas as suas redes sociais, coloca nos seus grupos de WhatsApp, principalmente, e manda para aquelas pessoas que você achar que interessa sobre esse assunto. Também, deixa um like, deixa um comentário, porque ajuda o YouTube a entender que nós temos relevância aqui na plataforma, beleza? Americano, quer ajudar o canal Moto Diário? Cara, participa do sorteio da minha moto da mosquinha varejeira, esta linda Harley Davidson Street Glide, uma moto verde militar, ano 2015, moto que eu fiz a moto de excursão Atacama, diversas outras viagens pelo Brasil, e, ao participar, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nesta plataforma do YouTube. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou entrar no link que está na descrição desse vídeo, e também é fixado no primeiro comentário, beleza? Bora para o vídeo. É, Americano, como se não bastasse a chuva de multas que nós temos todos os anos, é difícil falar, você que vai para a estrada direto de carro, de moto, você passa pelo menos um mês ou dois meses sem tomar uma multinha, É, meu filho, para quem está na estrada, a realidade é diferente dessa, tá? Tem multa direto, e nós temos uma nova tecnologia, vamos dizer assim, que está sendo trazida aqui para o Brasil, que já está funcionando em alguns estados, como o estado de São Paulo, em algumas regiões, que é o radar tipo Doppler. É um radar que utiliza o que nós chamamos de efeito Doppler, que é para medir diretamente a velocidade do veículo através das alterações de frequência das ondas de rádios refletidas. Então, ele automaticamente consegue capturar a velocidade desse veículo em até 100 metros de distância, sem necessidade que o veículo passe pelo radar, como é o caso do radar fotográfico, né, onde ocorre uma mensuração de velocidade nos sensores, que geralmente são instalados no solo, estou falando do radar fotográfico que a gente conhece, né, que é o pardalzinho, né, e isso ocorre próximo do radar. Então, a pessoa, naturalmente, ela dá aquela freada na moto ou no carro, né, reduz a velocidade e consegue alcançar a velocidade da via requerida naquele momento, que pode ser de 40, 60, 80 e até 100 km por hora, né, dependendo da situação. Nessa nova tecnologia desse radar Doppler, o que acontece é que ele dispara essas ondas eletromagnéticas, essas ondas são refletidas pelo veículo que está se aproximando e, através desta reflexão das ondas, ele faz um cálculo e consegue, com uma precisão impressionante, aferir a velocidade daquele veículo. Então, para aquelas pessoas que freiam em cima aí, não vai adiantar mais, nem antes da aproximação e nem depois, porque, como eu disse anteriormente, até a 100 metros de distância, depois que você passou o radar, ele pode também conseguir calcular essa velocidade e aferir a multa. Como ele trabalha com ondas eletromagnéticas, ele terá uma instalação muito mais fácil do que os radares convencionais, porque ele não precisa do sensor que é colocado ali no asfalto, né, todo mundo já reparou que toda vez que você passa por um radar, você vê que nós temos aquelas faixas de metal cortando o asfalto, que é exatamente o que calcula a diferença de velocidade, geralmente, da roda dianteira para a roda traseira do veículo, né. Nesse caso aí, ele não necessita dessa instalação, então ele poderá ser instalado com uma facilidade maior, mas também poderá ser mudado a sua localização com uma facilidade também grande. E a novidade americana é que esse radar, além de detectar a velocidade do veículo, ele poderá também detectar o uso de celular ao volante, avanço de sinal vermelho, direção na contramão, conversão proibida e estacionamento sobre faixa de pedestres, dentre outros, e imediatamente colocar essa multa para rodar. De acordo com a revista IG Carros, só em São Paulo a implementação desses radares já se encontra em andamento e deverá ser completada até o início do próximo ano. Segundo o CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, sete desses radares já estão em operação na cidade e não estão mais em fase de teste, já estão proferindo aí as suas multas, né. Além disso, eles já estão presentes em mais 24 estados dos 27 estados brasileiros. Apesar de não haverem dados conclusivos sobre se a instalação de radares fotográficos realmente diminui o número de acidentes de trânsito, a revista Portal do Trânsito afirma que, certamente, o número de radares está positivamente associado, diretamente associado com a diminuição da gravidade dos acidentes que acontecem no Brasil todos os anos. É, americano, e você? O que você acha dessa história toda? Conta pra mim aí, porque realmente nós temos uma situação bem complicada aqui no Brasil, né, porque é o mesmo esforço que nós vemos nesse sentido aí de implementação de regras de segurança, né, como é o caso dos radares fotográficos, radares eletrônicos, e longe de mim levantar alguma bandeira aqui de que se isso é ou não, né, importante para a segurança, provavelmente é muito importante, né, é um estudo pelos órgãos de trânsito, mas eu gostaria de ver a mesma intensidade de força, né, nas tomadas de decisão, principalmente do poder público, com relação à situação das nossas rodovias, né, porque muitas vezes nós temos rodovias que estão em estado de conservação, que vai de mal a pior, onde, né, não faz nem muito sentido a instalação de métodos que sejam usados para multar o motorista que tem que rodar nessas condições extremamente precárias no Brasil. Tomara que isso tudo mude, né, e vamos fazer votos aí para que nós não tenhamos que pagar mais multas, além do número daquelas que já pagamos todos os anos aqui nesse país. Beleza, Americano? Chegou até aqui? Deixe seu like, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, dá uma moral aqui para o canal Moto Diário. Hoje é sexta-feira, né, Americano? Graças a Deus, excelente final de semana. Se beber, não pilote, se pilotar, não beba, e se for andar de moto, cuidado com os radares, principalmente os Dopplers, porque 100 metros de distância a multinha já chega na sua casa. Antes e depois, se liga nessa aí. Um abraço para você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.